Olá pessoal, nós queremos aqui registrar nossa visita aqui na creche do bairro Bom Jesus, onde a comunidade informou para a gente a precariedade do prédio, a situação que se encontra o prédio aqui que atende crianças, colocando a vida dessas crianças em risco. Nós fiscalizamos aqui e observamos que o suporte da caixa d'água está caindo, na verdade, está colocando em risco a vida de várias crianças. Temos aqui salas com banheiros interditados, duas salas com banheiros interditados. Temos aqui salas onde a central de ato simplesmente está de efeito, dá um calor suportável aqui dentro. Temos aqui as rejotas que estão totalmente quebradas, destruídas. Temos aqui a fechadura também da porta que não está funcionando. 22 pontos de energia que não estão funcionando aqui na creche. Nós queremos fazer um apelo ao secretário de educação Edmil Paleta, que você possa vir olhar pela creche do bairro Bom Jesus. Estivemos aqui agora nesse exato momento. Vou documentar, irei levar até você, mas peço que você possa olhar para a nossa comunidade. Não tem como colocar as crianças, na verdade, colocando em risco a vida dessas crianças. E também dos profissionais que usam a creche. Então nós queremos fazer essa denúncia aqui ao secretário de educação, prefeito Pedro Coelho. Você possa ter o olhar sensível. Nós estamos falando de educação. Educação deve, tem que ser prioridade para o nosso povo de Castanel, aliás, para todo o Brasil. Então é um momento muito triste que a gente vê aqui a creche do bairro nessa situação, que com certeza a gente não concorda, não compactua com essa situação. Os moradores, pais de alunos, por estarem com medo de colocar suas crianças, que vêm para cá toda semana com uma rajota só colocada no chão, ou a renda risco de ferir o pé de suas crianças, nos procurar, denunciar, e a gente está aqui como representante da associação, representante do bairro Bom Jesus. Então fazemos esse apelo aqui ao secretário de educação, Adelio Paleta, para que possa atender de imediato essa situação e melhorar aqui o ambiente escolar das nossas crianças. Muito obrigado. 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 Obrigado.